Agora, caridos, na lua, ao qual a dor de um modelo Mediaca de estrela, via, com o meio de ar, o que é? E nuvens, lavourando a roda do céu, chupando manchas culturais Que isso, o povo, o relato com chapéu todo Paz que ele é Deus nos seguiu A dor que te lua, que o teu Brasil que sonha Com a volta do irmão em Rio Com tanta gente que partiu No ar, no ninho, fui ele que chora A nossa pátria, a mão de gentil Choram marinhas e clarices Eu sou do Brasil Mas sei, ah, eu sei Que de uma hora assim, urgente Não há de ser imutimente A esperança Choram marinhas e clarices A esperança Choram marinhas e clarices A esperança Sabe que o choro Onde está Pô, tem um monte Onde está Amém. 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 Amém.